O que é isso? A volta é a vida Deixe estar Na hora em que a saudade te encontrar Pode ser tarde Deixe estar Postência é minha vinha Tu sempre colhe tempestade Deixe estar Quem bate esquece Quem apanha tem Mágoa contida O mundo A volta é a vida Vai na paz de Deus A casa é minha E a rua é sua Vai nessa Eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você Mas é que a vida continua Vai nessa Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar Me pedindo pra te dar prazer Vai pé de pé Nesse jogo você vai perder Deixe estar Na hora em que a saudade te encontrar Pode ser tarde Deixe estar Pois quem semeia vento Sempre colhe tempestade Deixe estar Quem bate esquece Quem apanha tem Mágoa contida O mundo Dá a volta Vai na paz de Deus A casa é minha E a rua é sua Vai nessa Eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você Gosto de você Mas é que a vida continua Vai nessa Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar Me pedindo pra te dar prazer Não lembra a fé Paga pra ver Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar Me pedindo pra te dar prazer Não lembra a fé Paga pra ver Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Deixe estar No início eu vou sofrer Mas logo, logo eu dou o jeito